Pessoal, hoje nós estamos aqui com dois fornos elétricos, praticamente do mesmo volume. Os dois já foram avaliados na arpígia, então todos os detalhes técnicos, os detalhes aprofundados deles vocês podem olhar lá. E hoje aqui nós vamos fazer um comparativo, para vocês realmente verem o que tem nesse e o que não tem naquele e vice-versa. Vamos lá? Bem, aqui nós temos o Fischer Gourmet Grill, de 44 litros de volume e 1750 watts de potência. E aqui o Black & Decker, com 45 litros de volume e 1800 watts de potência. Então, ambos têm potências parecidas e volumes parecidos. Bem, vamos começar falando sobre as dimensões. O Fischer é um pouco mais estreito e bem mais profundo. Nesta vista superior dá para ver claramente o quanto diferente um é do outro. E não é só externa essa diferença. Veja quando eu coloco uma bandeja dentro do produto, até onde vai aqui. Colocando a mesma bandeja dentro do Black & Decker, ela não chega nem a cabela dentro. É considerável a diferença. No Black & Decker não cabe nenhuma forma de pizza grande. O que dificulta muito para você usar formas redondas e mata um pouco da praticidade do produto. A parte interna do Black & Decker não é nem pintada. Então, ela mancha muito fácil. E o Fischer tem um esmalte autolimpante, que facilita muito na limpeza interna quando tem respingo. Os dois fornos tem grill, tem forma de você escolher a resistência superior ou só a inferior, ou ligar as duas ao mesmo tempo. Os dois trabalham com timers, mas no Black & Decker o máximo são 60 minutos. E no Fischer, 120 minutos é o dobro. A maior diferença entre esses dois produtos está em algo que não é visível. No Fischer, existe uma camada interna de metal e uma chapa externa. Entre essas duas chapas, tem um isolante térmico. E aí, atrás e embaixo, não tem isolante térmico, mas tem duas chapas também. Aqui, praticamente todas as chapas, a chapa de trás, o vidro da frente, a chapa de baixo, é só uma chapa. Então, a temperatura interna, assim que ela troca calor com essa chapa de trás, ela já está trocando calor com o ambiente. Então, por que eu estou explicando isso? Porque quando você tem duas camadas dentro de um produto, você consegue garantir que a temperatura fique lá dentro, muito mais do que quando você só tem uma chapinha. E é aí que os dois se diferenciam demais. Nesse modelo aqui, o Gourmet Crew, você consegue atingir temperaturas até 320 graus. E aqui, a temperatura máxima é 250 graus. Por quê? Porque aqui, grande parte da energia sendo absorvida pelas chapas está transferindo para o ambiente. Então, por mais que aqui tenha mais potência, aqui no Fischer, ele não consegue atingir as mesmas temperaturas. Só para dar uma ideia de quanto melhor é o isolamento do Fischer versus do Black & Decker, aqui eu estou mostrando o tempo que leva para depois eu desligar o forno em 200 graus, para ele atingir 60 graus. Então, é o tempo de resfriamento. Você vê aí que o Fischer leva o dobro do tempo para perder o calor para o ambiente comparado com o Black & Decker. É gigante a diferença. Você consegue economizar muita energia conseguindo conter o calor, manter o calor dentro do produto e não transferindo para fora. Porque muitas vezes aqui está se comportando como uma lareira, mas aquecendo fora do que dentro. Então, essa é uma grande diferença entre os dois produtos. Traz um custo a mais para o Fischer, mas isso traz muitos benefícios. Então, só para deixar mais claro, o que separa o calor interno do externo neste forno é esse vidro. É um vidro temperado, fino. E o que acontece é que quando esse produto está aquecendo, a frente dele chega a 180 graus mais ou menos. Isso é extremamente alto. Perigoso de encostar. O Fischer, o vidro é duplo. Então, eu consigo fazer com que o calor seja mantido lá dentro. E na parte externa, o vidro da frente não fique tão quente. Então, é mais seguro. A única coisa que a Fischer devia ter feito era melhorar como tirar esse vidro aqui para conseguir limpar entre esses dois vidros. Por isso que aqui, com pouco uso que a gente já teve, ele está mostrando sinais de sujeira e a gente não tem como limpar. Mas em termos de segurança, é muito melhor. Além do Fischer estar atingindo temperaturas mais altas que o Black & Decker, ele também garante que a temperatura indicada seja a temperatura interna dentro do forno. Então, quando eu seto 200 graus lá no seletor, ele realmente vai estar a 200 graus dentro do forno. Isso é devido a um sensor de temperatura que eles deixam dentro do forno, até visível no fundo. Eles podiam até arranjar uma forma de esconder isso. Mas ajuda em você a setar a temperatura interna, colocar mais ou menos alimentos lá e a temperatura sempre ser igual. No Black & Decker, a situação é bem diferente. O sensor de temperatura está aqui, numa parte externa do forno. Então, quando eu estou com ele trabalhando em vazio, sem nada dentro, ele atinge, vamos dizer, 250 graus. Mas assim que eu coloco comida dentro, a temperatura cai e ele estabiliza em 220. Tudo vai depender da temperatura, da comida que está lá dentro e da quantidade. Mas como o sensor está aqui, ele não está sabendo o que está acontecendo dentro do forno. E aí limita muito e varia muito. Então, você nunca vai conseguir garantir que os 220 graus setados aqui vão realmente ser o que está dentro do forno. Uma das coisas mais legais do Black & Decker é a grade e a forma de setar os níveis nela. Então, aqui, eu consigo puxar a grade. Ela não muda de ângulo praticamente. E tem uma trava aqui no canto. Então, quando eu puxo, ela para aqui. Então, não tem perigo de eu derrubar ela. E, ó, ela é bem estável. Aí, para mudar de nível, é fácil também. E é o mesmo esquema. Fora grade, esse produto também vem com uma bandeja. Que entra facilmente aqui. E é bem prática. E vem com um pegador. Então, eu chego aqui e consigo puxar a bandeja. Ou a grave. Consigo pegar a grave. Retrair. Ou puxar. Super prático. Fácil de usar. E, realmente, para você não botar a mão. Não necessariamente ter que usar uma luva só para dar uma olhada na comida. Isso aqui facilita muito. A grade do Fischer é mais simples. Ela não tomba também. Apesar do Black & Decker ser um pouquinho melhor. Ela é mais espaçada aqui. Mas, é boa. Ela também consegue vir para fora bastante. Não vem com bandeja. Mas, aqui embaixo, ela vem com uma chapa esmaltada para proteger a resistência. Até para, caso pingue ou qualquer coisa, é mais fácil de limpar. Então, você consegue tirar ela aqui facilmente. Aqui está a resistência. É parecido com o forno mais tradicional. Bem, pessoal. Eu poderia falar deles por muito mais tempo. Poderia fazer comida neles. Mas, acho que com o que a gente já passou, dá para ter uma noção aí da diferença entre os dois. Mas, entrem no site do arpegia.com.br. Lá nós temos todos os detalhes do Fischer. Todos os detalhes do Black & Decker. Vocês podem fazer a comparação. Curtam esse vídeo se vocês gostaram. Assinem o canal. Pessoal, nos vemos na próxima. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.